Maravilhosa! É samba? É o palente de um pular? É o palente de um pular? Não parou. O relógio até tremeu aqui. Entrou aquele pigarro que tava lá no camarim. Vanessa! Vanessa! Entrou com o pigarro e tudo. Acontece. Eu vou me repetir e eu não tô nem aí. Já falei isso antes. Vanessa Camargo, pra mim, cantando em inglês, eu gosto mais. E eu quero saber sua opinião a respeito disso. Deixa aí embaixo seu comentário. Você não acha isso? O Lucinho, cara. Esse programa parece que foi feito pro Lúcio Mauro Filho. Porque, assim, o Lucinho sempre tocou essas músicas, sempre cantou essas músicas em rodinha de violão. E sempre foi assim. Agora, a Vanessa aqui, de novo, né, deu uma engasgadinha. Eu acho que ela não tá 100% com a voz. Isso também nunca tem dois meses antes. É muito tempo. Isso também não é, não dá pra dizer. Não. Você acha que ela não vai ouvir? Isso também não tem, não é verdade? Essa música tem um tempo só de virar de violão. E isso também é uma boa parte. É uma boa parte do que você, no local do Rio, no Rio, no Rio, no Rio, no Rio. Você canta muito bem essas músicas, pra mim encaixa muito na voz dela. Agora eu quero que só nesse momento aqui, chamar a atenção pra essa backing vocal do programa. Aí agora baixa de novo. Vanessa já se recuperou, não sei o que que era ali, um pigarro, não sei o que que foi no começo. Entrou com o falsete falseado, mas agora tá tudo bem, agora desentupiu. Ela tá com uma coisinha ali na região grave, faz um somzinho assim, um negócio meio que aguinha assim. Seguiu! Deu aquela escorregadinha no começo, agora já tá tudo certo, já botou a voz no lugar. E eu tenho que falar, cara, eu acho lindo Vanessa Camargo cantando em inglês. Acho que funciona muito na voz dela. Cara, facinho, facinho pra ela. Tá acostumada a fazer isso, né? Isso é uma característica da Alanis Morissette. Algumas cantoras têm isso. Usam o yodel como uma parte mesmo da letra da música, da melodia da música. E aí é difícil, se você não tem um encaixe igual, fica difícil, fica mole aqui, ficou um pouquinho solto. Não é exatamente nesse lugar que a voz da Vanessa faz essa virada de yodel de forma confortável. E isso eu tô falando pra vocês que fazem aula de canto, gostam de cantar. Existem certas notas que funcionam numa voz pra fazer yodel e não funcionam em outra voz. E é assim mesmo, porque as pessoas são diferentes. Ó, tá vendo que tá muito mole? Caraca, tá com o peço aqui. Parou, 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 parou. Eu quero ouvir esse reflão lá em cima agora. Vamos junto, vamos junto, Vanessa! Vamos crescer. Eu estudei canto popular primeiro, depois eu estudei canto lírico. E pra estudar canto não foi fácil não. Não era barato, pelo contrário, caríssimo. E eu tinha que estudar naquele horário, sair de casa, ir até a escola de música pra estudar. Era legal pra caramba, mas eram outros tempos. Quem me dera se naquela época existisse um curso de canto que eu pudesse fazer em casa. E que eu pudesse estudar a hora que eu quisesse. E agora tem. É o Método MGC, o Método Márcio Guerra de Canto. É um curso 100% online, em videoaulas muito práticas. Muito exercício de canto pra você fazer. E você pode estudar na sua casa, onde você estiver, a hora que você quiser, a hora que você puder. E melhor do que isso, não tem. Conheça o Método MGC, o Método Márcio Guerra de Canto. O link tá aqui embaixo na descrição. E aprecie, sem nenhuma moderação. Ah, não foi efeito. Eu achei que era um delay. Não, ela fez isso com a voz mesmo. Vanessa? Vanessa? Eu achei que era um delay. Fez um flyzinho ali no final. Realmente, ali no comecinho, na entrada, você vê que ela não se abalou. Deu ruim, a nota entrou engasgada, parecia um pigarro ali na hora, não sei. Mas ela seguiu em frente. Se você não estivesse ouvindo a nota, você ia dizer que não aconteceu nada. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, cara, que eu acho que eu nunca falei isso. Esse programa do Mion, pra mim, ele é uma das melhores coisas que existem no final de semana. Melhor ainda, pra mim, é um dos melhores programas da semana toda. As homenagens, as pessoas que vão lá cantar, o programa em si, pela questão da musicalidade, de forçar as pessoas a lembrarem os nomes das músicas, lembrar dos arranjos, tentar identificar que música que é e também homenagear vários talentos incríveis, nacionais e internacionais, e alguns vão, inclusive, no programa pra poder cantar, é o tipo de programa que, pra mim, tava faltando e agora tem, que é esse programa do Mion. O Sobe o Som. Mas agora é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu aqui. Deixa aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Eu sou o Marcio Guerra, vou ficando por aqui, até a próxima, forte abraço, fui!